Fala galera, é o seguinte, neste momento eu estou lá na Twitch jogando Arena of Valor E o link tá aqui na descrição, vai lá assim que assistir este vídeo porque tá muito legal, não vale a pena perder Tem o Aruan, o Molizani, o Biel e o Clash com o Rafa, tá muito engraçado A rapaziada falou um monte de palavrão, todo mundo nervoso Mas eu meti vários pis pra poder colocar aqui no canal Bruno Clash Então assiste o vídeo, racha o bico com este vídeo Depois vai lá na live e comenta a hashtag Biel Salsicha É nóis rapaziada, fica com o vídeo, daqui a pouco eu volto Tá tudo bonitinho, o Biel, o Clash com o Rafa, o Molizani, o Bruno Clash e o Matt Bala E o Matt Bala, né? E o Matt Bala Vamo lá, vamo que vamo Vai, eu vou bot dessa vez, vou vazar Eu vou o que? Vou mid? Ah, você vai mid? Só na magia O seu clone tá aqui em cima, o... o Aruan Ah, mentira Tá Mas tem uma Vera aí, né? Nossa, olha o Biel como ele é creme, velho Tem dois aqui, tem dois aqui em cima Ah, esse cara aqui é malandro Deixa ele vacilar Esse aí que você tá é tipo o Gnar, não é? Esse aqui é tipo o Gnar, só que o Gnar ele não se transforma nesse aqui Ah, tá É um Gnar podre É um Gnar podre É que se eu batesse nele ali A torre ia me matar Acho que a mina desceu aí, cuidado, Molizani Cuidado aí, cuidado aí Don't worry I've got my way Ooooooo, Lé O Lézinho bonito Mano, se esse cara ficar... Ih, ele morreu Esse cara morreu Tem dois comigo aqui, ó, de novo Aê Boa, matamos já um Tô tentando fugir aqui, velho Tô tentando fugir Ai Ai Quase, velho Tô com dois aqui em cima, se alguém tiver perdido aí, colar aqui, tem dois Tá bom Se alguém tiver perdido aí, aqui tem dois, viu, Rafa? Filha da fita Eita, você veio? Quem veio? Eu Matou, 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 matou Matou o outro Matou o outro, matou o outro Só que dá? Dá não? Dá não Dá, dá sim, dá sim Dá, não dá Ah, se você conseguir dá Já foi Ihihiii Eu bati perto, né? Não vou ir tudo É, sim, sim Não, foi ótimo Valeu Um bial, um bial, um bial, ele tá com metade da life, velho Só que ele tá aqui na grama, um bial Não vai matar, um bial, relaxa Essa mina aí, ela joga bem, só que esse suporte aí, não sabe nem o que ela tá fazendo Porra, tem um fennec agora aqui embaixo, carai Ele desceu? Ele desceu? Nossa, tem três aqui, velho, ferrou Ai Nossa, nem consegui sair, velho Eu tô com um aqui em cima, então tá de boa Porcaria, porcaria Ah, vai tomar um bial, mano Eita, velho Ai, me pegou, mano Vamos que é só o começo, só o começo Esse cara tá embaçado aqui, viu É, não dá pra brincadeira, não De novo? Boa Matei Ah, de novo? Nossa, quem foi isso aí? Aqui já foi tudo, mano Caraca, quem é? Ah, é o Rafa É o Rafa? Pô, o Rafa não deixou um pra mim, velho Caraca, Rafa Não dá, velho Eu luto, mato, já reseta tudo, velho Já saiu tanto que nem louco Ô, um bial, dá pra levar a torre aqui, hein Bora Você vai ver como levar rápido isso aqui, ó Ó, vai vendo Ah, Catarina, tá ligado? Sim, sim Aqui o negócio tá começando a ficar bom, mano Ó, levamos aqui, levamos aqui Tamo subindo aí, viu, Mully? Ó, tem um aqui Ó Mully, Mully, Mully Caralho, é difícil acostumar com o Hazard É, ele é um personagem bom, mano, quando você pegar a manha dele é assim Levamos aqui também Ô, um bial, tem que voltar lá, um bial Vai tomar... Ó o nome dessa porra Vamos ver o que o Mr. Jacks falou aqui pra mim Imagina se eu estivesse gravando essa partida, os palavrão que a gente fala, mano Não, mas era só falar, né, pô Ó, tá gravando, galera Ah, tô gravando Tá gravando? Tá gravando? Aí é massa Não, mas aí é só os pin, só os pin gigante Já era, já era, uma Não tem como eu te ajudar Já era Agora vai, agora eu tô indo Nossa, eu quase morri aqui, mas eu, meu Deus do céu Fica assim, não, Mully Eu acho que consigo solar o dragão abissal aqui de boa, já Ó, ajuda É, valeu Nossa, mano Eu dou umas escapadas da mina aqui, mano Que nossa Caralho, usei errado aqui o dash Peraí, 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 um biel Peraí, um biel Avança tanto assim, ó Tô indo embora Tô indo aí, Bruno Vamos pegar essa velha aí Eita, o finic tá aqui Nossa, matamos ela Ih, ai, morri Nossa, morri no retrospect Eu tô aqui embaixo também Se quiser eu vou lá Então muda, velho Tá meio estranho, tá meio estranho essa build aqui, velho Não tô gostando dela, não Ó Fechei aqui embaixo Aí eu morri Aí eu morri Aí foi foda Três ali Se tivesse dois só, acho que dá pra brincar Três Ô, caceta É, agora eu vou ter que defender esse top aqui sozinho, né Quer que eu vou aí? Tô indo aí E o mid também, cuidado com o mid Jesus amado, Deus é pai Tô aqui, ó, tô aqui Deus é pai Eu vou conseguir defender, vamo lá Ele tá baitando, velho Tem um no bush, certeza Não, certeza, certeza Tem um, tem dois Tem dois aí Vai, Bruno, vamos matar esse cara aqui, vai Vamos, vamos Ai, 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 ai Tem três aqui Que isso? Foi Pegou, pegou Boa, boa Ah, velho, vai tomar Boa, 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 boa Já era Já foi Foi Faz esse daí Vou fazer um raid aqui também Já faz ele aí Vou fazer aqui, ó Ai, caraca A jungle aqui Ó, tem um aqui perdido aqui em cima, Molly Ó, ó, cê tá vendo? Dois, tem dois, tem dois Aham, aham Toma cuidado, tem dois Vamos, vamos, vamos Aqui, ó Estravei um aqui, ó Ai, tem dois Tão os dois aqui Cuidado com a Vera Cuidado com a Vera Vai te matar, Bruno Meu Deus Já era Boa, Rastro, valeu Nós perdemos uma torre lá de baixo Foi isso, não? Não, foi Não, foi Infelizmente, o LX, quando a gente envia as fotos Ele reduz a qualidade Então eu tô te enviando com uma qualidade um pouco melhor Você tá vendendo O Bial tá negociando no meio da partida O Bial tá vendendo, cara Tô vendendo droga, mano O Bial tá vendendo ilícitos, mano Certeza Ó, esse aí já vai pro saco Olha esse, olha esse Não tá na Disney, esse maluco Desconto dragão, feio Já era Isso é louco, mano Esse daí viajou, hein Achei que ia roubar Será que dá pra levar esse mid aí? Não Ai Foi Já foi Dá pra levar até três aqui, ó Dá pra levar esse outro aqui, hein Dá pra levar até três mesmo Vai levar esse, ó Já era Ignora o top lá, ignora o top Vai, se o cara tá lá, a gente vai levar tudo Vai levar tudo desse jeito Ó, o cara tá vindo, o cara tá vindo Você é louco, vai morrer, vai morrer Manizando e jogando, sente o carinha dele morrer ao vivo Ai, nossa Vai, Rafa Vamos lá, hein Ih, tem dois, Rafa, cuidado Mudeu, Rafa Tem três, tem três, tem três Tá todo mundo lá Eu tô indo lá também Parece que ele morreu Dá pra matar, matou, bom Dá pra matar, dá pra matar Nossa, dá não Morreu? Morri, velho Ah, não, matou, matou Faltando tanque, né É, então, faltou tanque Tô chegando Ah, beleza Olha eu, quase morrendo ali, ó Ah, não, ah, não, ah, não Tô indo, tô indo Puxa pra cá, puxa pra cá Nossa, tá faltando Nossa, tá faltando Meu Deus Já era, nossa, meu Deus Nossa, ó o bot, ó o bot, ó o bot, ó o bot Tô indo lá, tô indo lá Vem alguém aqui também Vou puxar top É, eu e você É, eu e você então Vamos lá, vamos lá Tô indo, tô indo, tô indo Salvamos Ó o top, lá também tem uns minions chegando lá Tem dois aqui Tem dois comigo Ah, não Eu vou lá salvar o Nexus Tô indo base Olha os minions na base ali Nossa, esse aqui tá lá Diz Um inimigo foi derrotado Um inimigo foi derrotado Vem, vem, vem Tô indo, tô indo Um inimigo foi derrotado Nossa, velho Alguém lutou aí que deu bastante dano em mim Matei, matei Ultima Dá pra puxar essa torre aqui Olha esse bicho Tinha que derrubar essa torre do bot Lá embaixo Tô indo aí, tô chegando aí Quer tancar, quer tancar Ah, tem cara ali Foi boa Boa, mandou bem Olha o cara chegando aqui Quando a gente quebra essa torre Começa a vir minion mais forte? Acho que é T3, só A T3 Por isso que tem que De levar a T3 aqui do top também Principalmente a do top Porque a gente Tá com ela exposta E fica pra sempre? Não para de vir nunca? Fica pra sempre Nossa No LOL tem o inibidor, né? É Aqui não reve Tá todo mundo aí Tem os quatro aí Ou corre ou corre Ou corre ou corre Ah, velho, ah, velho, ah, velho Não Caralho Já, mano Vai, Bolizane Arregaça, meu filho Mata ela aí Traz pra cá, traz pra cá Stun Matei tudo, mano Matei três Vai matar eu Stun, Stun Ai, caraca Filha da puta, mano Olha, sou muito papel com essa porra, velho Olha, deu ace, deu ace Nossa, eu tô me arrependendo de comprar ele Deu ace, deu ace Mas olha a torre Olha a nossa Ah, eu nem Não, não, não Deixa, 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 deixa Ah É dar GG Não, não, não Não precisa voltar Dá pra ir, dá pra ir Não precisa voltar, não Ó, voltou um cara lá, só Não, não voltou Ah, voltou agora Voltou um, mas tem dez segundos Dá um segundo ainda Não, não dá pra dar GG, não, cara Não dá, não GG não dá, não Os caras estão voltando Ai Nossa, parou Ah, eles se renderam Se renderam Não, ainda não tem A gente não errei A gente ia apertar Cê é louco, é Tava apertado Olha o Rafa aí, ó Caralho Cê é louco Será que não dá pra dar reembolso Nessa porra Porque eu tô puto O que? Jesus O raiz não é aquelas coisas, não Então é isso, galera Espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, já deixa o like E não esquece Vai agora Lá pra Twitch Porque nós estamos jogando ao vivo lá Então Vem com a gente assistir Um Arena of Valor Que é muito engraçado, rapaziada Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve no canal É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau